São João Batista de Rossi foi um santo italiano conhecido por sua vida de serviço e devoção a Deus. Ele nasceu em Voltagio, na região de Gênova, em 22 de fevereiro de 1698. Desde jovem, demonstrou uma forte inclinação para a vida religiosa e sentiu o chamado para o sacerdócio. Após completar seus estudos, João foi ordenado sacerdote em 1721. Ele serviu inicialmente na cidade de Gênova, onde ganhou reputação por sua piedade, humildade e zelo apostólico. Porém, seu desejo de servir os menos favorecidos o levou a se mudar para Roma em 1738, onde encontrou sua verdadeira vocação. Em Roma, São João Batista de Rossi dedicou-se inteiramente ao serviço dos pobres, doentes e marginalizados. Ele fundou um orfanato para meninas órfãs e uma escola para meninos pobres, onde também ensinava catecismo. Além disso, ele passava horas ouvindo as confissões dos fiéis e confortando os aflitos. A devoção de São João Batista de Rossi ao Santíssimo Sacramento era notável. Ele passava longas horas diante do tabernáculo em adoração eucarística, encontrando nele sua força e consolação espiritual. São João Batista de Rossi também era conhecido por seu estilo de vida austero e de penitência. Ele praticava jejum e flagelação, sempre buscando se desapegar das coisas materiais e se aproximar mais de Deus. Apesar de sua vida simples e dedicada ao serviço, São João Batista de Rossi foi um pregador eloquente e influente em Roma. Ele atraiu muitas pessoas para a fé católica através de suas palavras inspiradoras e de seu exemplo de vida. São João Batista de Rossi faleceu em 23 de maio de 1764, aos 66 anos de idade. Sua vida foi marcada pelo amor a Deus e ao próximo, e sua santidade foi reconhecida pela Igreja Católica, que o canonizou em 1881. Ele é celebrado como um exemplo de serviço humilde e devoção sincera até os dias de hoje.